Ó, vou até acender um pra escutar essa, hein? Não tem jeito, se tudo é ler, subiu pra minha noite Também não sou foda, também não sou foda Elas só querem ser amor Ela vem pra favela, ela vem pra favela Atrás do tempo de chuva Acaba de prender buceta, ela quer ir, então vai lá Mas acerta a buceta dela, que ela volta sem chamar Mas acerta a buceta dela, que ela volta sem chamar Se brotar é só foda Fica de quatro na posição Elas fica de quatro e pede Tapão, 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 tapão Papapá na bunda delas, escuta o barulho Papapá na bunda delas, escuta o barulho Ela brotou aqui na treta, pedindo tapa na cara Papapá na bunda delas, papapá na bunda delas, escuta o barulho 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 Brotou no concordiato